Alô meu parceiro Alessandro Matos, tamo junto! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite, tô aí conto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe ficar me espaçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente ou lembrar da gente Me chama que eu vou Ou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite, tô aí conto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe ficar me espaçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente ou se sentir carente ou se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Ou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sentir saudade ou se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Ou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Ou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama 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 É amor, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Alô meu parceiro Jackson Tamo junto Tá rolando piseiro aqui na rua de casa Tá cheio de novinhas louquinhas Pra puçar na raba Elas balançam Empina Fica com rabetão Se eu te pego com meu celtinha Tu vai ver que é pressão Tá rolando piseiro aqui na rua de casa Tá cheio de novinhas louquinhas Pra puçar na raba Elas balançam Empina Fica com rabetão Se eu te pego com meu celtinha Tu vai ver que é pressão Eu vou botar aqui pra sentar com o xerecão Eu vou botar aqui pra ficar com o rabetão Eu bota, 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 só no sacadão Eu bota, 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 vai ser solta picadão Eu vou botar aqui pra sentar com o xerecão Eu vou botar aqui pra ficar com o rabetão Eu bota, 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 só no sacadão Eu bota, 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 vai ser solta picadão Eu bota, 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 só no sacadão Alô meu parceiro Guando Rodrigues Tamo junto! Tá rolando um fizero aqui na rua de casa Tá cheio de novinhas louquinhas pra tuçar na raba Elas balançam e pina, e quico, rabetão Se eu te pego com meu celtinha, tu vai ver que é pressão Tá rolando um fizero aqui na rua de casa Tá cheio de novinhas louquinhas pra tuçar na raba Elas balançam e pina, e quico, rabetão Se eu te pego com meu santinha, tu vai ver que é pressão Eu vou botar tu pra sentar com o xerecão Eu vou botar tu pra quicar com o rabetão Bota, 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 só no socadão Bota, 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 vai ser só catucadão Eu vou botar tu pra sentar com o xerecão Eu vou botar tu pra quicar com o rabetão Bota, 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 só no socadão Bota, 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 vai ser só catucadão Bota, 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 só no socadão Ô bota, 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 vai ser só catucada Ô bota, 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 só no solgadão Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva tá minha cara e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas e escas, procurando o corte São dois corações, estudando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva tá minha cara e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas e escas, procurando o corte São dois corações, estudando quem é o mais forte Você com raiva tá minha cara e eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas e escas, procurando o corte São dois corações, estudando quem é o mais forte Alto Posto São Paulo, em Canapia Alagoas, tamo junto Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece com violão Eu passei foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Eu comprei, foi um gadinho e minha vida melhorou Eu enchi minha fazenda, tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro Senta no fazendeiro, que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro Alô meu parceiro Daniel Silva, tamo junto Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito parece com violão Eu passei foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Eu comprei, foi um gadinho e minha vida melhorou Eu enchi minha fazenda, tô rico, meu amor Senta no fazendeiro, que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro Senta no fazendeiro, que o playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro, nós bebe, fuma paeiro Música Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Alô meu parceiro Rando Rodrigues, tamo junto Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta o seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Alô meus irmãos Arrume sua mala que eu vim pra atirar você de vez daqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me encerrar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar a mala que eu vim pra atirar você de vez daqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me encerrar A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Alô meu parceiro Clayton Music O baiano estourado Tamo junto A novinha me ligou, perguntou você tá aonde? Eu tô no camarote junto com o meu bonde Mas nós tá quebrado e não tem dinheiro não Tem como vir aqui novinha passar com seu cartão? Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Elas vão ligar de novo, vão me chamar no zap Mas as minhas contas vai pagar com serecagem Mas as minhas contas vai pagar com serecagem Mas as minhas contas vai pagar com serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Elas vão ligar de novo, vão me chamar no zap Mas as minhas contas vai pagar com serecagem Mas as minhas contas vai pagar com serecagem Mas as minhas contas vai pagar com serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço merecade